E aí minha gente, cheguei e vim o todo a trabalhar no desafio Dessa vez eu trouxe o meu noivo lindo Lucas, pra vocês que não conhecem Esse vídeo, ele vai ser de desafio Ou seja, Lucas, ele vai me maquiar Porque eu quero saber se ele tá assistindo meu vídeo, não é não? Tô Comentário dele tem lá todo dia Claro Agora você assiste meu vídeo? Assiste, claro Sabe fazer, né? Sei Vai ser melhor que todo mundo aqui no YouTube Claro, claro que eu vou ser Vai ser, né? Com certeza, eu já tô sendo Só uma coisa, tá calor, viu? Tá calor, ou seja, se eu errar a maquiagem é por conta do calor que tá fazendo Não Se ficar um negócio meio borrado ali, aqui Não Por conta do calor, o calor derreteu a maquiagem, pronto E é isso, minha gente Se vocês gostam desse tipo de vídeo, vocês se inscrevam no meu canal Vocês curtam e compartilhem com todo mundo Pede inscrito e pede curtida também É, se inscreve no canal Desce aí Ou então levanta aí agora que atualizou, né? Atualizou o YouTube aqui Sobe aí e se inscreve no canal, beleza? Deixa o like que isso aí é importante pra gente que trabalha no YouTube Olha Vem comigo Tem que fazer a mãozinha assim que eu faço Não, é assim É a mãozinha do lado Aqui, assim É só aqui Vem comigo, só uma Então Vem comigo Então Vem comigo Primeiramente Ela vai pegar a bandana Mostra a bandana É o tutorial Ele que tá fazendo É, ela vai pegar a bandana E vai amarrar o cabelo Certo? Vai botar por trás Vai amarrar a testa aqui Como se não houvesse amanhã Vai Eu quem falo isso Como se não houvesse amanhã Pronto Tem ele Agora vamos lá Passo a passo Primeiro começa pela sobrancelha Aqui separado Tá aqui separado o material Ele separou Não me atrapalhe Isso aqui, esse pincel Não sei abaixar muito não Que vai aparecer Não, mas eu tenho que me abaixar pra pegar aqui o negócio Sim Isso aqui Pronto Aqui Como é que abre? Pera aí Só não quebre minhas coisas, viu? Não, não vai quebrar nada Que eu sou profissional Como é o nome disso? Bicho, sei não Esse negócio aqui Deixa eu ler aqui Sombra Sombra de sobrancelhas Beleza? Olha aqui Aí a gente vai pegar a cozinha Qual é a cor? Não sei, meu Deus Essa cor aqui Essa? Vá Eu não vou dizer nada não Eu não vou dizer nada não Essa cor aqui Que eu não sou burro, né? Eu não vou dizer nada não Essa aqui A Sandrinha tá aqui A minha cunhada Que é pra A jurada Do negócio Pera aí Calma Calma, pô Vem aqui Não mexe a cabeça não, pô Pra não ficar errado Eu quero que não faça expressões, certo? Fique quietinho É sério Vai ficar ruim a maquiagem, pô Poxa Vem, vira pra cá Olha pra mim Pronto Fecha o olho Pronto Agora tu não vai me ver Mira pro outro lado agora Eu já fiz a primeira Mostra ali A primeira Já fez a primeira Pronto A primeira tá feita Agora vamos pra segunda A segunda é mais fácil É assim Desse lado Pronto Pronto Acabou Terminei a sobrancelha Correção da sobrancelha Agora Eu vou passar Esse negócio aqui Isso aqui é o que? Corretivo Corretivo Isso aqui Peraí 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 Aqui Quero ver se tu é top, mim Porque tu fala todo dia Eu estudei, meu irmão Pra fazer isso aqui Peraí, pô Eu tô quieta Eita Vem cá, vem cá Você fez o que? Peraí, vem aqui, pô Poxa Vem aqui Esse lado vai ser mais rápido Porque eu já sei Fazer Eu aprendo na outra Eu quero que você esteja fazendo feio Poxa Tô fazendo feio? Tô não Poxa, aí Mostra ali pra câmera Pra eu ver Pergunta se eu tô fazendo feio Tá, ainda, ainda Terminou feio Isso aqui Não vou dizer não Você sabe Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Não, tá, não Peraí Vem aqui Bota aqui, ó Aqui, ó Isso tá certo mesmo Bota isso no way Você não assiste? Não, mas tem isso não Não é que eu boto algumas coisas erradas aqui Tudo se parece Contorno parece com base Não sei o que Parece com não sei o que Eu só sei o que é blush Agora a gente vai fazer a sombra Certo? Tá certo? Não, não vou dizer não Eu não quero saber não Eu vou fazer Eu vou fazer do jeito que eu quiser Vou usar essa esponjinha aqui E vou usar uma cor aqui Esse Essa aqui Tu não vai saber que cor é Só o povo dali Verde Tô vendo Verde Como é que eu boto isso aí? É assim, né? Eu acho que é assim Meu Deus É assim mesmo? É É assim mesmo É uma cor só, é? É É verde E por que era que fosse duas cores? Uma aqui e uma ali? Não Depende do jeito que você ia fazer Ah, você quer um degradê É verdade Aí Por que você não me disse? Você é a cliente aqui Tá Eu deveria ter me dito Que eu tinha colocado Base Base da Ah, já pula pra pele, né? Claro Do molho já pula pra pele Claro Tá Pula pra pele Aí eu já sei Isso é pra usar pouco Visto que essa base aí Um pingo espalha tudinho Eu sei, menina Uxi Eu sei Bota um aqui Eita Bota um aqui Eu sei o que Eu sei Eu sei Peraí, peraí Calma, sai Pega essa base Peraí, peraí Peraí Sai, sai Pronto É melhor Vai com a base Todinha Vamos usar isso aqui Isso aqui se chama coxinha Coxinha? Coxinha Mais conhecido como Pinto de Algodão Vamos lá Não sei Por aqui É assim Meu Deus Não é assim não, Alisandra Não é com isso não 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 É com isso não É com isso não Não tô certo não tá errado Tá certo Tá certo Oxe, eu tiro onda, viu? Oxe, tá brincando é? Passa uma venta também isso? Aqui Tá brincando assim? Oxe, não colo do gene papo Não, já acabou Por que vai botar mais base Não fica aqui em cima Aqui tá sem Cadê a base daqui? Não tem base Eu chego O que? O que? O que? O que? O que? O que é que tem? Pode Acho que quem disse que não podia Acho que tem Aprendi menina Nunca estaria pra assistir Bota aqui também Que é pra dar um Um brilho Só desse lado Mas eu vou ajeitar ainda Pó aqui Acabado Que eu vou comprar outro pra ela É o jeito E essa aqui Essa Deixa eu mostrar aqui Pincel de pó Que bom Tira o olho né Fazendo essas coisas Sim Bota aqui O queixo aqui Cobriu a base daqui O contorno Matificar tudo Hã? Pra matificar tudo Bater e ficar tudo? Matificar Agora Vamos pra isso aqui ó Delineada Se ele souber fazer minha gente Todo mundo consegue aí Delineada Você também consegue fazer Isso quer dizer o que? Eu estou sentindo uma treta Que você aprendeu no meu vídeo Não Então todo mundo pode aprender Eu não aprendi no seu vídeo não Eu aprendi porque eu estudei Ah tá bom Pra fazer isso aqui Gente presta atenção Isso aqui é a coisa mais fácil que tem Vocês não sabem desenhar não Vocês não sabem desenhar Um rabisco no caderno não Então vocês pegam isso aqui também E fingem que você tá fazendo um desenho Na pessoa certo? Você pega isso aqui é um lápis Tá aqui Isso aqui é o risco do olho Certo? Beleza pessoal? Aqui É o final da sobrancelha Ou seja Você tem que se basear pelo final da sobrancelha Direto pro olho Ou seja Você vai fazer um traço aqui ó Certo? Beleza? E agora você vê aqui ó Fecha o olho? Pode fechar Pode fechar Eita peraí que saiu aqui Poxa tá muito massa pô Vem aqui Oxi Tá massa demais Pronto Pronto Eita Aqui ó Peraí não se mexe Poxa Borrei Beleza Borrou 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 O que que a gente vai fazer? Pegar o contorno De novo Que eu aprendi Discutiu Pega o contorno E vai cobrir o erro Certo? Vamos lá Errei Menina que coisa bonita véi Tá muito bonito poxa Vem pro outro lado agora Oxi Pronto Tá igual? Tá igual Mostra ali E aí? E aí esse gatinho Vocês aprenderam? Tá muito legal Tá faltando o que agora? Agora? Já tem o olho pronto Tá faltando Isso aqui O nome disso é o que? Isso aqui? É glow Isso aqui é iluminador Pessoal Vocês que não sabem Cadê? Eu vou passar com isso daqui Não Passar com isso daqui Tem ele Olha aí Tá linda Aqui Pera aí No caso Iluminar o que? Pera aí Pera aí Passa o dedo assim E passa aqui No bico Aqui ó Para iluminar o bico Pronto Pronto Faz assim Pronto Outro blush Blush Esse aqui Esse aqui ó Do meio Faz assim Pronto É isso Aqui a maçã Aqui ó Chumaça Chumaça Pronto Aqui também ó Vai cobrir o iluminador Que maçã Pera aí Vai ficar um blush iluminado aí Isso aqui é uma nova coisa que eu criei Acabei de criar Pronto Passar o blush aqui Para cobrir o iluminador Eita Ficou muito rosa Tá passando a Emilia do Pica Pau Pronto Aqui tá testa O batom O batom vai usar essa cor aqui ó O batom vai usar essa cor aqui ó Não tem nada não Tem nada não Como é gostoso Isso aqui vai dar uma realçada na boca Você tá certo? Você passa aqui até que eu te la boca quebra Pronto agora a rama Pronto Rímel 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 é isso aqui ó Não é? Eu sei o que é rímel Como é que abre? Rímel Tu quebrou pai Isso é rímel mesmo? É Oxe Eu saco é rímel Pera aí Abre o olho Vê só Pera aí O rímel você passa quantas camadas você quiser Certo? Eu vou passar quatro Dois Pera aí Pera aí Pera aí Pô Tá assustada Isso aqui tá se acabando já Ih falta embaixo Vai sujar Pera aí Não vai sujar o que aqui? Nem tem Nem tem Se ele é aqui embaixo Por isso tem que botar postiça Eita Poxa Pera aí Calma 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 Eita Eita É que eu vou passar isso agora Pes cocô Fechou Não abriu Ei Que merda e agora? Tá parecendo que tu levou um burro Acabou Deixa assim Acabou o vídeo Não Já acabou sim Tem mais nada não Já passou batom Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Aqui Pera aí Pera aí Tu borrou teu batom foi? Você que borrou Pronto Agora dá um beijinho Pronto Pronto É isso aí Acabou foi? Finalizaram a maquiagem Ajeito o cabelo Pera aí Cabelo se ajeitar Fica assim Fica Aí eu tô pronta Tá pronta Então a gente vai pro shopping agora Dá pra ir pro shopping assim? Claro que dá Aí Dá pra ir pra festa Qualquer coisa Tá Show E aí minha gente O que é que vocês acharam? Eu ainda não vi né? Vou ver agora como é que ficou Esse tutorial de maquiagem Ficou bom e quem discordar É porque É Meu inimigo De 0 a 10 Quanto é que vale essa maquiagem? Eu? A minha nota Xiii 10 Sandrinha que tá aqui De 0 a 10 Eu tiro 1 Fala pra mim Os pontos positivos e negativos Tirou 6 Então né Deve tá top né? Deve tá top não Porque se tivesse top mesmo Tirava 10 Feito eu Acho Vou ver agora galera Meu Deus do céu Isso aqui é lindo Tá bonito Tá lindo Tá Eu não consigo ver no espelho O barradero choque Olha isso aqui gatinho É porque na hora tudo se mexeu É porque isso aí é um tigre não é um gatinho não Eu vou de perto eu vou de perto Detalhe do batom aqui focando pra vocês A pele e o blush Minha genti Gatinho Quase perfeito Tu vai gostar de que? Eu gostei mais da sobrancelha De tudo Que tu fez Da sobrancelha Pronto né gente Mas é fácil de fazer gatinho Vocês quebram muita cabeça pra fazer isso Eu quero saber você Diga o que você achou Gostei não Por que? Porque esse gatinho aqui tá errado Eu não tô falando do gatinho não E é do que? De tudo Ah O gatinho tá errado O batom tá trouxe Minha boca não é assim reta E é como? Minha boca tem um desenho Ih não tá desenhado não Tá desenhado Claro que não tá Tá assim ó Essa sombra verde ficou ó A sobrancelha assim né E esse iluminado aqui no nariz O nariz todinho aqui assim A minha nota assim Sandrinha deu 6 Ele deu 10 Foi o que fez Claro né Não ia menos pesar o trabalho dele E eu dou 4 Peraí Nota 4 Isso aí tá errado Nota 4 Não Nota 4 Não por que? Por conta desses erros que eu disse Do da boca Do olho Ih por que que Sandrinha deu 10 Sandrinha deu 6 Você deu 10 E é isso minha gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostam desse tipo de vídeo Faz o que? Se inscreve no canal Deixa o like E é isso aí Comenta aqui embaixo E comenta aí o que vocês acharam da minha maquiagem que eu fiz E se vocês querem novos vídeos Eu fazendo maquiagem nela Tchau Um beijo E até o próximo vídeo Meu canal Essa maquiagem aqui é inspirada No canal dele É Pelo Rappenier Vai tá aqui embaixo também O link Poxa tá muito bonito Tá parecendo uma boneca de porcelana Porcelana Tchau 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 Tchau